Moleque tá aí, valeu! Não vou te obrigar a ficar aqui Tá ruim pra você e não tá bom pra mim DJ Blebetti A ter certeza que quando cê sorriu o motivo não é mais seu E quando tô feliz é porque Deus que me venceu Com coisa parecida, não tem nada a ver com a nossa vida Melhor beijãoar, nada um por si Um pouco do final, peço seu comércio e não fim Melhor beijãoar, não tem mais abelhinho Café e amor, são duas coisas que não servem em frio Melhor beijãoar, cada um por si Um pouco do final, peço seu comércio e não fim Melhor beijãoar, não tem mais abelhinho Café e amor, são duas coisas que não servem em frio Um pouco do final, peço seu comércio e não tem mais Um pouco do final, peço seu comércio e não tem mais Melhor beijãoar, não tem mais abelhinho A ter certeza que quando cê sorriu o motivo não é mais seu E quando tô feliz é porque Deus que me venceu Com coisa parecida, não tem mais abelhinho Melhor beijãoar, nada um por si Um pouco do final, peço seu comércio e não fim Melhor beijãoar, não tem mais abelhinho Melhor beijãoar, não tem mais abelhinho Melhor beijãoar, não tem mais abelhinho Café e amor, são duas coisas que não servem em frio Melhor beijãoar, não tem mais abelhinho O brevet de quem, deixa a novinha maluco E seu brevet de quem, baralho só lança a cabo O brevet de quem, deixa a novinha maluco E seu brevet de quem, baralho só lança a cabo